Torcedor Botafoguense, muito bom dia, honrando as cores do Brasil de nossa gente, no ar, bastidores da Arquibancada. É com prazer que estamos aqui, aliás, com prazer não, com imenso prazer estamos aqui com vocês. Gente, primeiramente, sempre quero agradecer o carinho de cada um de vocês. O Botafogo, ele realmente é uma fábrica de amigos, né? Pessoas que, se não fossem aqui por intermédio do nosso canal, porque pessoas que moram em outros estados, né? No Brasil, no mundo. Muito obrigado, cara, por cada mensagem. Pessoas que, cara, quando eu acordo de manhã eu recebo mensagens de vocês. Não é só mensagens do Botafogo, é mensagem de bom dia. É mensagens que trazem pra gente muita alegria, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho, pelo amor, né? Porque a gente, na verdade, somos amigos mais chegados que irmãos, não é verdade? Somos irmãos de camisa. Uma ótima semana pra você. Gente, é o seguinte, aqui é pouco papo, muita informação. Aqui nos bastidores a gente não tem o hábito de vir com especulação, mas ontem eu tive uma conversa com um botafoguense ilustre. Olha, bati um papo com um botafoguense que conhece, né? O métier de general severiano. Tem coisas boas vindo pela frente, hein, gente? Verdade é a seguinte, muitos vieram na minha direção, eu não sou de entrar nesse campo, né? Mas ontem eu conversando com esse botafoguense ilustre, ele falou o seguinte. Ilustre por quê? Porque é uma pessoa comprometida em ajudar o Botafogo e é um cara que realmente tem muito conhecimento. E tem conhecimento com vários jogadores de futebol, né? É um cara que realmente pouco aparece, mas é fundamental, não sei se você sabe, existem pessoas que ajudam o Botafogo. Existem pessoas que ajudam o Botafogo e essas pessoas não querem nem ter seus nomes citados, né? Eu conversando com ele ontem, ele externou pra mim. Petróleo é o seguinte, o Botafogo tem tudo pra fazer um grande time no ano que vem. O Botafogo realmente, ele tá colocando a casa em ordem e a possibilidade do Marcelo jogar no Botafogo não é real, não, porque ele tá no Real Madrid. É real, sim. Marcelo tem o interesse de voltar ao Brasil. Marcelo está com a vida dele resolvida. O que ele está esperando é que o Botafogo venha subir e que o Botafogo apresente um projeto. Esse projeto já estaria já sendo preparado e apresentado por Marcelo. Essa é a boa notícia. Marcelo está com 33 anos, com a vida dele financeira mais do que resolvida. Cria da praia de Botafogo, cria do Rajá. E é um sonho dele, é uma realização dele, como foi do Rafael, de jogar no Botafogo. Então essa é a grande notícia, realmente. Existe, não é mais aquela questão da especulação, existe o interesse, mas nós estamos externando aqui com total credibilidade na fonte que o Marcelo pode pintar em General Severiano. Gente, vamos ficar na torcida, vamos aguardar os acontecimentos e vamos torcer para tudo dar certo. Uma ótima semana para você, torcedor do Botafogo de Futebol Regatas. Não se esqueça e continue participando do canal, que é a voz sua. Aqui você interage, aqui você dá o seu papo, aqui é a sua casa. Gente, hoje, hein? Nos acompanhe durante o dia. Iremos vir com mais vídeos falando do nosso fogão.